Eu gosto disso, é muito adulto. Solamente a galera que pensa lera e curte o som do DJ Wagner. Olha a nós com mais um projeto galera. Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse momento você vai estar me assistindo, mas eu já peço, deixe seu like, comente, compartilhe. E vamos para mais uma cidade aqui, passando lá em Santa Helena. Já tem vídeo no canal, passando por Santa Helena, mas... Vamos chamar aqui um pouco da cidade. Entrei pela rua de trás da cidade. E a gente reina. Vamos dar uma luta aqui, uma luta de sempre. O sol mudou a rota. Vamos por aqui em Santa Helena. A gente vai ali... Triunfo. Eu nunca fui lá no Triunfo não. Vamos comigo. Pega uma carona aqui comigo nessa... Nessa... Nessa viagem louca. Tadinha pra cá. Opa! A gente vai deixar uma água ali no Tal de Triunfo. Como alguns sabem. Fiquei de fora do solteiro, mas nós estamos se virando aqui. Estamos arrochando aqui. Atrapalhando com força. Santa Helena, Parraí, Pia Bá. Passando por aqui. Segui de Santa Helena. Bom dia, um abraço. Pessoal fica tudo olhando. Nunca vi o... Nunca vi a gente passando por aqui. Fica tudo olhando, curiosos. Já passei aqui outra vez já. Acho que umas duas vezes já. Essa igreja estava sendo reformada. Já tinha terminado já. Opa, major. Vou fazer uma foto aqui dela. Ela fica registrada. Segui de Santa Helena. Esse aqui é o Jardam Fira da cidade. Santa Helena. Vamos lá. Esse aqui é o Jardam Fira da cidade. Quem não resistiu a cidade de Santa Helena? A de meio caramelo. E a gente vai Arrochar ali em busca do triunfo Já já, novas imagens De uns Nunca, não dá muito, tá Arrochando A galera tava perguntando que eu não tinha feito mais vídeo Eu já tinha explicado em outros vídeos aí Porque Uma rota só, galera Uma rota só Aí quando a gente pega uma Uma rotazinha diferente Eu passei ali, vinha Beirando o canal ali Da transposição, né Do Rio São Francisco Do ramal do Apodi E Aí eu peguei A viagem pra vir Deixar algo aqui Triunfo Passei aqui agora em Santa Helena E a gente vai em Triunfo Não fui lá ainda, não conheço a cidade não Santa Helena eu já tinha passado Acho que mais umas duas vezes Mas Triunfo não conheço ainda não E a gente vai lá Se você não conhece Você vai conhecer também Assim, em algumas Só as principais ruas, né Que é onde a gente passa Eu vou estar em deixar uma água lá no No 13 É no setor lá Da transposição O pessoal tá sem água Eu tô indo lá Baixo-se lá pra eles E já já vou voltar pra buscar outra lá no Rio Grande Paraná Bora pra cima Tem que pegar informação Segunda informação é por aqui Triunfo Bora pra lá Bora pra lá Que tem que descarregar E carregar de novo E descarregar, olha Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Já vai deixando nos comentários aí Se você já conhece Aqui o tal do Triunfo Santa Helena Agradecer a galera Tem se inscrito Apesar dos poucos vídeos que tem postado Os caçambão vem de lado Onde eu vou abaixar Vamos lá Eita É uma rocha Já não chega por lá Essa semana eu peguei uma Uma rota Fui lá no 2 É outro arquiduto Arquiduto que tem Faz parte do ramal do Apodi Fui lá perto de São José de Piranhas Aí não deu pra filmar não, galera As estradas lá não ajudam não Pela estrada de Barra Voltei pela BR Mas Tanto uma como a outra Vou te contar Tem algumas partes Essas BR velhas do nosso Brasil Que Só tem o nome de BR Aí nem deu pra filmar Mas na próxima vez que eu for lá Eu vou tentar filmar lá pra vocês Lá perto de São José de Piranhas É brincadeira, galera É brincadeira aí Final do vídeo aí Só pra descontrair É... Não foi trollagem não Foi porque Eu achei também os caras na obra lá Onde eles mandaram eu vir pra cá Eles falaram que era em Triunfo, né E eu achei que passava por dentro em Triunfo Só que não passava por dentro em Triunfo Era bem antes de Triunfo Acho que uns 5km Pra chegar em Triunfo aí E era o canal lá E não deu pra mim ir até lá Beleza? Mas na próxima aí eu... Na próxima que der certo Eu passo por Triunfo aí Eu passo esse vídeo pra vocês Beleza? Um abraço Deus abençoe a todos e... Tudo de bom!